Eu estou sem palavras, Barão. O que é de se admirar, sendo um amigo ou advogado brilhante de él? Nesse caso, eu sou apenas um pai que, de repente, se vê diante de uma situação inusitada. O senhor não faria gosto no casamento dos dois? Ah, claro, claro. Pois então, vamos encurtar os nossos caminhos. Estou lhe dizendo que também faria gosto. O resto é com você, meu cara doutor Flores. É. Barão, eu gostaria de saber o que a sua filha acha disso. A minha palavra está dada, doutor Flores. Isso não lhe basta? O senhor está ouvindo. O avô adora. Eu também. Eu também adoro. O senhor já distribuiu aquele boletim que ele chama de jornal? E ele mesmo distribuiu essa madrugada. Assim que ele acabou de imprimir. Ele é maluco. Ele é maluco. Ele pensa que tem 18 anos. Ou menos, Fred José. Ou menos, ou menos. Não, é porque hoje de manhã eu fui à igreja e não encontrei o boletim. Ah, vai ver que o Bobó chegou na minha frente. Ora, Fred José. O senhor já sabe que está escrito no jornal de cor e salteado. É, claro que eu sei. Mas eu quero ver a coisa impressa. Ai, meu Deus. Eu sei, eu sei que a gula é pecado. E eu me pergunto. Deus, se a gula é pecado, Por que o senhor ensina essas bocinhas, hein? A fazer essas coisas deliciosas, hein? Tudo que é bom é tentação. O senhor já reparou, Fred José? Claro. Claro que eu já reparei. Às vezes eu acho que ele fica nos provando e nem sempre nós conseguimos resistir. Fred José. Fala. Se eu lhe fizer uma pergunta, o senhor me responde com toda sinceridade? Mas se eu pudesse responder... Por que que eu e o vovô vivemos sempre sozinhos? Por que que eu nunca tive uma mãe? Uma mulher aqui dentro de casa pra cuidar de mim quando eu era pequena? Por que que ele sempre foge desse assunto cada vez que eu lhe pergunto sobre isso, Fred José? Minha filha... Sabe o que é, minha filha? Eu... O senhor me prometeu, Fred José. E mentir é pecado. Não é? Mas é que às vezes... Uma mentirinha, sim. Quer dizer... Quer dizer... A verdade... A verdade que eu não sei o que dizer. Eu não posso dizer nada a respeito. O café está uma delícia. O biscoitinho de bobilho é uma mara. Mas infelizmente eu tinha que ir embora. Eu tenho um assunto importante a resolver na minha paróquia. Fique com Deus, minha filha. Fique com Deus. Fique com Deus. Por favor, senhor. O nome é jovem. Onde eu poderia encontrar uma atenção ou qualquer coisa parecida por aqui? Sim. Você segue essa rua aqui em frente, vira à sua direita e vai encontrar uma estalagem com boa comida e boa bebida. Muito obrigado. Me deu muito a pena ver o Fulgente daquele jeito. É, ele apanhou que nem boi ladrão. Eu não acredito que meu pai tenha feito isso, Bastião. Eu me sinto culpada também. Ah, não fala besteira, senhora, moça. O Fulgente até esqueceu da dor depois que o Assunce cuidou dele. Como é o Justino, o irmão dele, Bastião? Ah, sujeito bom, senhora. Sujeito quieto, calado. Trabalhador como ele só. Foi ele que ajudou os três na fuga, não foi? Você já me confessou que deu a canoa, vai me esconder. Mas o que, Bastião? Foi ele que pensou em tudo. Na canoa, neles fugir pelo rio, em tudo. Por que ele não foi junto? Ora, por causa que... Pode confiar em mim, Bastião. Por causa que ele quer levar todo mundo aqui pro quilombo, senhora. Venha, Bastião. Vamos pra casa que meu pai já deve estar chegando. Vamos.